Essa criança quando me vê sair, fica achando que vai junto comigo Logo ele que é brigão pra caramba, que não pode ver um cachorro na rua pra querer brigar Não meu filho, você não vai, você tem mais chave de casa, não é nada de começar a chave Mamãe já volta, tá? Tá bom meu amor da minha vida? Olha aqui, você tem remelinha no olho Mamãe já te ensinou a limpar a remelinha? E a senhora também Gente Eu falo duas vezes o negócio, não me copia Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço Cara, eu sou muito doida, velho Muito, muito doida Assim, mas eu sou uma doida consciente, tá? Tipo, eu não faço doideira Se alguma mínima intuição me disser que pode dar ruim, entendeu? Daí muda, muda coisa assim Que até pode parecer o sensato a fazer, mas que eu não faço Porque se a intuição disser, ó Faço não, aí eu não faço Cara, foi em Matizo Baby E eu planejei estar em Matizo Baby Não Não planejei estar aqui Na verdade Ontem Eu até pensei assim Nossa Tem umas coisas pra resolver em Matizo Baby E se eu não for amanhã Só semana que vem Só que eu não tinha a mínima intenção de vir hoje não Porque hoje que é sexta, né? A mínima intenção de vir aqui Pra resolver essas coisas Sando que eu tô assim Tô com a rota que eu acordei Fui ao mercado Que é perto da minha casa Só que chegou no mercado Aí eu queria comprar um negócio de almoço E acabou que eu não comprei Porque eu olhei pro negócio Eu não gostei da cara do negócio Não gostei do cheiro do negócio Falei, pô, eu tinha aqui E Matizo Baby pra comprar Acabei comprando a lata de sardinha Falei assim Ai, não, porque eu não quero ir em Matizo Baby Vou me desrastar Com a lata de sardinha Lata de sardinha Pro momento que eu vou ter certeza, né? Que não vai tá estragado Não vai dar problema nenhum e tal Nessa de não vir pra cá Aí nisso eu não ouvi o ônibus Descendo aqui pra Matizo Baby Pensei, pô Bem que eu Devia ir E aí eu até pensei Em fazer sinal Pro ônibus, sabe? Só que sabe o que aconteceu? É... Eu lembrei que eu tava sem dinheiro Outro motivo Pelo qual eu precisava Vir aqui na cidade Pra sacar dinheiro Porque eu tô assim Já tem, sei lá, dois reais Vendendo nem pra passagem O dinheiro que eu tinha, sabe? E aí caixa eletrônica É só aqui Né? Eu recebo uma parte Tipo PIX Então eu raramente Tenho novas Só que pra pagar ônibus Por exemplo Eu preciso de dinheiro Não dá pra pagar com cartão Com PIX Não dá Eu falei Outro motivo Que eu tenho aqui na cidade É pra sacar dinheiro E aí eu tinha saído Aí fui Acabei comprando, né? Uma sardinha Lá no mercado E aí tava vindo assim Vim embora pra casa Depois voltei uns passos Até esse bicho Tem dia que eu tô Mó pedida Sabe? Mó assim Não sei o que eu tô fazendo Aí dei uns passos pra trás Voltei Sabe? Aí Vim andando assim Aí passou um carro E falou assim Você tá indo pra Matias? Que a carona Era um homem e uma mulher Eu tô Cara, se diz uma hora Tá indo pra Matias Tô Aí entrei Dentro do carro E a carona Com eles Você me pergunta Você sabe Quem são eles? Bicho Eu tenho a sensação Que eu conheço Mas certeza Certeza Absoluta Eu não tenho não Sabe? Mas correu Oi gente Boa noite Fazendo aqui aquela Limpeza facial Antes de dormir E aí eu tava revendo Esses pequenos vídeos Que eu gravei na rua Hoje E aí eu acho Que ficou muito mal Explicado Mas porque assim Eu quero fugir De certos assuntos E por quê? Porque Não dizem respeito Só a mim Sabe? Dizem respeito Da vida De outras pessoas E tal Então eu não Me sinto muito Confortável De falar De coisas Que Não são exatamente Só Sobre a minha vida Sabe? Mas aí eu acho Ficou muito Ficou muito Confuso Sabe? Eu Nesses últimos Tempos Tem sido Bem punk Sabe? Bem pauleira Porque Estamos tendo Problemas Graves Relacionados A saúde Sabe? De pessoas Da Família E aí sabe Quando Você descobre O que é um problema Realmente Grave Sabe? Que você fala assim Caraca Que saudade Do tempo Que Eu sofria Por relacionamento Saudade Não, né? Mas tipo assim Você fala assim Caraca Eu achava que aquilo Era um problema Na altura Sabe? E tipo Quando você lembra Quando você chorou Por umas coisas Que não Tinha importância Nenhuma 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 Sabe? Aí você fala Meu Deus Sabe? E Claro que a gente tem muita fé Sempre muita fé Sabe? Que tudo vai dar certo E tal Só que se tratam De problemas Reais Agora são Problemas De verdade Sabe? Que a gente depende Muito, né? De Deus Né? Pra Ajudar a gente Nessa Nessa Parada aí Sabe? Assim Tentando resumir Sem ser Muito específica É Nós passamos O início do ano Muito tempo Por conta Da situação Do meu tio Que era um aneuísma E foi assim Diagnosticado Diagnosticado um Alzheimer A pessoa agora Tá bem E tal Mas continua Né? Com a doença E E ao mesmo tempo Aí agora A questão É uma outra pessoa Que está Com um tumor No cérebro E aí E assim Tô com muita fé Eu tô muito confiante Sabe? Porque É Tô muito confiante Tô com muita fé Sabe? Mas Não deixa de ser Uma coisa grave Uma coisa grave Né? E aí É claro Que a gente Sempre se preocupa E aí Ontem À noite Era umas dez e pouca Da noite O namorado Dessa pessoa Me mandou Mensagem É Falando assim Olha Você recebeu Alguma notícia? Porque eu até agora Não recebi notícia Nenhuma E tal Aí tava aquela Preocupação Né? Com medo de Ter acontecido Alguma coisa E eu ainda falei Não Os calhanos Te deram notícia Porque Sei lá Cochilaram Dormiram Né? Porque Como tem horários De remédios Né? Muito doidos E tal Né? As pessoas Ficam ali cuidando O primeiro Segundo que tiver Assim sabe Pra descansar Tem que aproveitar É É puxado Né? E aí A pessoa Não falou nada Aí quando foi Uma e meia Eu recebi Uma mensagem Meia da manhã E eu pensando Nossa Será que Né? Que eu tava errada Aconteceu alguma coisa Com a pessoa Né? E tal Achei que era o namorado Dessa pessoa Mandar mensagem Mas não era Era da outra situação Lá Do Alzheimer De uma coisa De uma coisa que tinha Acontecido E aí Eu queria muito E aí eu queria muito Ver essa pessoa Ver essa pessoa Hoje Sabe? Queria Sabe o que você Quer ver a pessoa? Eu tinha pensado Em ver a pessoa No domingo Só que no domingo Tem menos horários De ônibus Sabe? Eu tinha essas outras coisas Pra fazer na cidade Sabe? Mas eram Tudo coisas Assim Que eu podia fazer Lá pra semana que vem Não tinha essa pressa Toda Sabe? Mas ver essa pessoa Eu queria ver hoje Não sei se é porque Eu vi umas coisas De aspectos planetários Então eu queria Sentir a energia Sabe? Também Ou pelo fato De que Quando a pessoa Foi internada Eu não fui visitar Eu queria muito 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 Ter ido Mas a minha vida Se enrolou De uma forma Que me prendeu Pra caramba Sabe? É Eu não consegui Aí depois Veio esse negócio De ter achado O caroço Do meu cachorro Todo Aquele cuidado Que eu tive que ficar 24 horas Com o meu cachorro Depois da cirurgia Depois mais uma semana Dando antibiótico Cuidando E etc Eu não podia deixar ele sozinho E sair Por muito tempo Então eu não tinha visto Ainda essa pessoa E aí Eu naquela coisa Eu saí do mercado Eu não tinha plano nenhum De ir lá hoje Assim Eu queria ir Mas eu não tinha plano Nenhum Eu saí da minha casa Pra ir ao mercado Ao mercado Pra comprar alguma coisa Pro almoço Sabe? Mas sabe quando fica Aquela coisa lá No subconsciente Sabe? Aí eu quero ver Quero ver E aí eu saí do mercado Assim Eu acho que eu tava Meio aérea Sabe? Tanto que eu vi O ônibus passar Porque eu fiquei pensando Se eu tinha dinheiro Ou não Pra entrar no ônibus Aí o ônibus Passando Assim E aí eu tô E aí eu tô Da aérea E aí passa Um carro Por mim E fala Você tá indo Pra... Eu tô Eu tô Tô assim Sabe? Eu não tava indo não A princípio Eu não estava Eu estava Tanto que eu tava Assim Do jeito que eu saí De casa Acabou Se eu saí De casa Que era só Pra ir ao mercado E tal Não tava nada Preparada Pra ir Sabe? E aí Mas apareceu A tal carona Eu falei Não Então é Deus Colocando isso No meu caminho É pra eu ir mesmo Aí eu fui E aí Eu não tinha Em crédito No telefone Sabe? Nada E aí Eu não tinha avisado Que eu ia visitar Fiquei um receio Assim De chegar Num horário Que estivesse Dando banho Alguma coisa Assim E atrapalhar Mas aí Que eu fiz Fui primeiro Na casa Da irmã Dessa pessoa Conversei Com ela Um bocado Aí depois Que eu fui lá E foi tão bom Sabe? Porque a pessoa Tava muito bem Uma energia De luz Uma energia Maravilhosa Sabe? É Eu recheguei A pessoa Deu logo Aquele sorrisão Sabe? Tava como sempre Aquela simpatia De pessoa Uma animação Uma determinação Uma determinação Sabe? A vencer isso Cara Eu fiquei Muito feliz Sabe? De ver a pessoa Hoje Eu falei Que ontem O namorado Dessa pessoa Tinha mandado Mensagem Dez e meia Da noite Perguntando Se eu tinha Notícia E depois E depois A pessoa Não me Falou Mais nada Então Hoje Cedo Logo De manhã Eu já Mandei Mensagem Para ele Perguntando Assim E aí Você recebeu Alguma notícia Já E tal E ele falou Sim, sim Já me responderam Aqui Acabaram Dormindo Estava certa Acabaram Dormindo E coisa E tal Aí quando Eu saio Para o mercado Aí eu fiquei Sem internet Essa pessoa O namorado Não sabia Que eu estava Indo lá Porque nem Eu sabia Que eu estava Indo E aí A pessoa Mandou Mensagem Para ele Falando assim Eu não sabia Que a pessoa Mandou mensagem Não Eu lá Visitando A Paola Está aqui Aí O namorado Falou assim Ué Ela não foi Me falou Que estava Indo aí Falei com ela Agora há pouco Ela não me falou Que estava Indo aí Será que você está Delirando Ficou achando Que a pessoa Estava delirando E me vendo No Deve estar Muito ruim Deve ir na Paola Ela não está aí não Falei com ela Agora há pouco Ela não está aí não Aí A pessoa tirou Uma foto minha Sem eu ver Sem eu saber Que estava tirando foto E mandou Mensagem Mandou para ele Aqui Olha Está aqui sim E está Foi Engraçado Sabe por Subestibou a pessoa Achou que a pessoa Estava delirando E me vendo Se calhar Me vendo Me vendo Até com meus cachorros Alguma coisa assim Sabe E eu lá mesmo Sabe Mas foi muito bom Sabe A energia da pessoa Estava muito boa Estava uma energia Assim Iluminada Sabe Foi Foi muito bom Estou com muita fé Sabe Mas é claro Que assim Mesmo com toda fé Sendo uma situação grave A gente Estava sempre preocupado Mas Eu estou com muita fé E aí Como eu já estava Na rua E as coisas Que eu teria que resolver Lá para a semana que vem Na cidade Como Aí depois Eu saí de lá É Cara Fui tão assim Tão Eu não sei fazer as coisas De maneira desorganizada Eu tinha Meu telefone Estava muito cheio de coisa Eu tinha mudado Umas coisas Para o cartão de memória Eu já não sabia Mais em que pasta Estavam as coisas Então eu não sabia Também o horário de ônibus Sabe Para voltar E tal E aí Então tipo assim Como eu já estava lá E eu tinha Algumas coisas Dentro da carteira Alguns documentos Que eu precisava E tal Para resolver Essas pendências Que eu tinha na cidade Aproveitei Né Que tinha ido lá E que Que tinha que ficar Esperando o ônibus Para voltar E resolvi Umas coisas Que eu só resolveria Na semana que vem E aí Foi esse o rolê Mas foi um dia Muito bom Sabe Voltei muito Muito feliz De lá Sabe Com a energia Da pessoa Bem E para finalizar a noite Eu decidi cortar um pouco Com os pelos Os pelos do Biádio Que ele andava Muito Muito peludo Só que ele pegou E dormiu Durante o momento Em que eu estava Cortando Então foi um pouquinho Foi mais fácil Do que se ele tivesse acordado Mas assim As posições Não estavam me ajudando Muito Mas tudo bem Fui fazendo isso Até que ele ficou Bonitinho Depois no final Sobre a minha saída De hoje É que Talvez as pessoas Não entendam Que eu tenho Muita dificuldade Em fazer coisas Sem planejar Eu gosto de planejar Tudo De organizar tudo Olhar a bolsa Tudo que eu preciso Levar Sabe Deixar tudo Muito organizado E eu geralmente Eu fico assim Numa espécie De confusão mental Quando eu faço Alguma coisa Que não foi Planejada Eu sou aquela pessoa Que não gosta De surpresa Gosto de controlar Porque eu tenho Muitos planetas Em virgem No meu mapa astral Mas E aí Também outra coisa Eu raramente saio Quando eu mostro Indo ao mercado Essas coisas assim É porque São eventos Na minha vida Sabe Eu não sou de sair Toda vez que eu mostro Que eu saí É São as vezes Que eu saí Porque eu não saio Muito mais Do que isso Que eu mostro No vídeo Então assim Para mim É bem difícil Lidar com Coisas imprevistas Mas aí aconteceu E eu fui E graças a Deus Correu tudo bem Foi tudo muito bom Então é porque quando É porque quando são coisas imprevistas E não planejadas Costuma também Tudo dar para o torto Acontecer Várias coisas Eu não sei lidar com o improviso Ter que reagir rápido as coisas Sem ter pensado antes Mas foi um dia Foi um dia muito bom Correu tudo bem Um dia atípico Na minha vida Eu fazer algo Sem ter planejado antes Mas correu Graças a Deus Tudo bem E hoje Eu vou ficando Por aqui E amanhã Que seja um dia feliz Que seja um dia Produtivo Então fiquem todos com Deus Beijinhos E até a próxima